Pequeno manual da cultura surda. 1. A palavra é surda, não é surdamuda. Muda é uma pessoa que não tem voz. O surdo tem voz. Se você duvida, deixa ela gritar no seu ouvido. 2. Libras é uma língua completa, com gramática e tudo. Não é mímica, igual àquele jogo Imagem-Ação. Não. Também não é gesto, tipo, o banheiro é pra lá. Sinais podem significar palavras, mas também representam estados emocionais diferentes, que deixam palavras como saudade, no chinelo. Quer ver? Saudade. 3. Não existe milagre. Por que essa surda não usa um aparelho ou um implante pra ouvir logo? Surdo. Todos os procedimentos pra normalizar as pessoas envolvem dor, custo e risco. Envolvem dizer, você tá errado, você tá errada, você tá errado. Tem um padrão e você não se encaixa. Quer aprender um sinal? Opressão. 4. O surdo pode ser esperto, lerdo, legal, chato, tímido, bravo, homem, mulher. Nenhuma das alternativas, todas as alternativas, igual uma pessoa, sabe? Se você se sente diferente, assustado, incomodado com o outro, quer aprender? Empatia. 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 Aplausos. Aplausos.